E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Galera, como vocês estão acompanhando nos vídeos anteriores, isso aqui são os recortes que eu estou fazendo nessa peça de porcelanato para poder fazer reaproveitamento dela, tá? A intenção desses cortes é mostrar a qualidade do corte para vocês que estão acompanhando meus vídeos, para quem está adquirindo meu carrinho, entendeu? Esse carrinho aí eu faço para venda, se você tiver interesse, você deixa seu comentário aí aqui abaixo no vídeo, tá? Que eu deixo meu contato para você estar entrando em contato comigo, tá bom? Essas peças aqui eu estou fazendo esses cortes para eu aproveitar essas peças para eu fazer demonstração de cortes em vídeos futuros, tá? Eu estou limpando as partes estragadas, tá? Vocês notam que eu estou prendendo a peça na mesa. E aqui eu vou tirar essa parte que está quebrada, assim, é uma parte cortante, tá? E aí você pode até causar um acidente. Vocês notam aí que eu vou fazer o corte só para tirar essa rebarba, né? E se você não acompanhou os vídeos anteriores, já tem dois vídeos desses cortes, tá? Já tem dois vídeos anteriores, tá? Aí eu vou fazer o corte e vou fazer um comparativo para vocês verem o lado original, que é o lado de corte de fábrica e o lado que eu fiz com a serra mármore, tá? Só para vocês terem uma noção de como pode ficar o corte, tá? E isso dependendo do disco que você está usando, tá? Não estou falando que é qualquer disco que você vai usar, você vai obter o mesmo resultado, tá? Porque depende muito de disco para disco, tá? Do fabricante para fabricante. E uma boa preparação do disco, tá? Uma fiação, tá? Para ele cortar melhor, entendeu? Porque geralmente quando o disco vem de fábrica, ele vem resinado, tá? Com uma película protetora. Quem já comprou e decidiu isso, quem trabalha na área de porcelanato, de assentamento, de revistimento, essas coisas, sabe disso. E a gente tem que passar ele em um material abrasivo para limpar aquela película, entendeu? Para poder abrir o corte, entendeu? O fio do corte. Mas é isso aí, ó. Veja aí o corte, ó. Esse disco é muito bom para corte, tá? É o XLB Porcelanato, tá? Ele é belezinho. A marca dele é VOND, tá? Sim, esse disco ele não corta sem água, tá? Se você está pensando em comprar um disco desse, jamais você pense em usar ele a seco, tá? Ele não corta sem água, tá bom? Olha só o acabamento, tá? Veja só que bacana. Ficou muito bom o corte, ó. Eu vejo alguns YouTube aí mostrando vídeo lá. Como fazer um corte e você piriricar? Eles pegam a máquina, viram de lado assim, tipo meio chanfrado em 45. Aí fala assim, você tem que inclinar ela para na hora do corte você não estragar o lado que você quer usar. E o outro lado estraga completamente. O que acontece aqui? Eu estou mostrando para vocês aqui que um bom disco, um carrinho igual a esse que eu faço, você vai ter o resultado dos dois lados. A mesma coisa, tá? Não tem esse negócio de ficar virando a máquina de lado para você ter um corte legal de um lado e o outro lado fica todo estragado, piriricado. Aqui eu estou mostrando, ó, o lado que eu fiz com a serra mármore e tal. Você viu que eu apontei para ela? Assim, ó. Esse outro lado também foi feito com a serra mármore, tá? Não foi nesse vídeo, mas nos vídeos anteriores, tá? Isso aí foi o corte que eu fiz na peça quando ela estava maior, entendeu? Agora, esse lado é o lado original de fábrica, tá vendo? Vocês percebem porque o lado original, ele é tipo serrilhado o corte, sabe? Eu não sei se é corte com jato de água, é alguma coisa assim. Ainda tem um bisote também na parte de baixo, né? Aí, vocês viram aqui que ficou muito bom, né? Assim, eu acho que não perde para o corte original. Tá perfeito, tá? Aqui eu já marquei, eu fiz as marcações em cima da peça, né? Para não ter que ficar mostrando para a máquina, dizendo que foi o corte feito com a serra mármore, foi o corte original de fábrica e tal. Já coloquei os nomes aí, ó. Esse lado foi um corte feito com a serra mármore. Olha só o acabamento. Detalhe, galera. Isso aqui não tem lixamento não, tá? Isso aí foi cortado, tirado da mesa para mostrar para vocês, tá? Não foi passado lixa nenhuma, tá? E se vocês notarem, geralmente os cortes originais de fábrica, eles fazem um leve bisotezinho, tá? Para tirar qualquer imperfeição do corte, tá? Olha aí, ó. Esse lado foi com a serra mármore, tá? Esse aqui já é original de fábrica, tá? Veja só como ficou. Muito bom, viu? Quem disse que com a serra mármore nós não conseguimos fazer um corte igual ao original, né? Tá aí a prova para vocês, ó. Ó. Lá de fábrica vocês percebem que tem um bisote no barro do porcelanato. Ó, vocês estão vendo a espessura desse porcelanato? Ele tem uma espessura mais ou menos de 11 milímetros de espessura, tá? Ele é super grosso, olha só. Então, vocês notaram no vídeo que eu não cortei de uma vez. Que esse disco não é recomendado para você cortar de uma vez. Vai depender do porcelanato, do material que você está usando. Que nem esse que eu estou cortando aqui. Eu não consigo cortar ele de uma vez, tá? Porque é muito material e como esse disco é bem lisinho, diamante, ele demora para cortar, ó. Olha aí como é que é o sistema do carrinho, tá? Ó. Olha aqui, ó. Só para você ver o outro lado, né? Você vai falar assim, nossa, cortou os dois lados idênticos. É isso aí, galera. A intenção nossa é essa. Não tem que cortar um lado, tentando proteger um lado, estragando o outro. Aqui nós tentamos fazer os dois lados iguais, tá? O alinhamento do disco, para mim, é esse. Quando a gente faz o alinhamento por disco, o disco entrar cortando os dois lados e deixar os dois lados iguais. Não importa se ele craquelar de um lado, ele tem que craquelar a mesma coisa do outro. Isso significa que o alinhamento está perfeito, entendeu? E quando ele está um pouquinho desalinhado para um lado, um lado vai estragar e o outro não, entendeu? Então, galera, esse foi um vídeo curto, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho